Um pouquinho do que vai acontecer lá. Quem é essa neguinha que gosta de tocar tambor? Quem é esse neguinho que não rima morido? Quem é essa neguinha que gosta de tocar tambor? Quem é esse neguinho que não rima morido? Não é de Angola ou pode ser? Tongo, Benguela, Xiquiri Nem da Bahia, Luanda, Guiné, Palmarina Não é de Angola ou pode ser? Tongo, Benguela, Xiquiri Nem da Bahia, Luanda, Guiné, Palmarina Quem é essa neguinha que gosta de tocar tambor? Quem é esse neguinho que não rima morido? Quem é essa neguinha que gosta de tocar tambor? Quem é esse neguinho que não rima morido? Não é um bando nem saci O seu quilombo é bem ali É nego lindo, guerreiro incansável de luta aí Não é um bando nem saci Então vamos, povo Caminhar direito Sermos felizes com liberdade Sem preconceito, não Não é um só negro Nem uma só negra É a negritude que está na alma e não na cor Então vamos, povo Caminhar direito Sermos felizes com liberdade Sem preconceito Vai povo negro Hoje a noite no teatro Quatro de setembro Mesa consciência negra Vamos lá Esse é o Apoché Quem é essa neguinha que gosta de tocar tambor? Quem é esse neguinho que não rima morido? Quem é essa neguinha que gosta de tocar tambor? Quem é esse neguinha que não rima morido? Não é de Angola ou pode ser Congu, penguela, xiquiri Nem da Bahia, Luanda, Guiné, Palmarina Não é um só negro Nem uma só negra É a negritude que está na alma e não na cor Então vamos, povo Caminhar direito Sermos felizes com liberdade Sem preconceito Não Não é um só negro Nem uma só negra É a negritude que está na alma e não na cor Então vamos, povo Caminhar direito Sermos felizes com liberdade Sem preconceito É isso aí, galera Hoje à noite, a partir das oito da noite Dia do 4 de setembro Uma grande festa com os malumos Estamos esperando por vocês Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente